Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vamos jogar mais um joguinho aí da Play Store, acabamos de baixar que é o Comics Bob, beleza? Então eu joguei aqui um pouquinho pra eu saber como funciona o jogo e vamos continuar então, agora a gente está no level 2, vamos lá. Bom, ele tinha uma música, mas eu acho que bugou, né? Bugou a música. Então vamos lá, vamos continuar. Então a gente tem que escolher dois objetos aqui, né? Eu imagino que no caso aqui, como ele está olhando lá para o bichinho, para o viadinho, então eu imagino que seja uma corda ou seria uma pedra para matar ele com uma pedrada. Rapaz, isso é um negócio meio violento, hein? Eu acho que é uma corda, né? Acho que não vai querer matar ele. Vamos ver. Eu acho que é a corda mesmo. Ah, a gente não ia dar uma pedrada aqui muito violento, o que é isso? Bom, a música voltou. Vamos lá, aqui ele tem um pedaço de carne, tem aqui um isqueiro, né? O que seria isso? Será que seria um maçarico? E agora? Em qual que a gente vai? Vamos no isqueiro para ver. É, acho que é isso mesmo. Acertamos então, né? Vamos para a próxima. Tá. Hum, imagino que seja um... Será que seria um estilingue? Bom, tá mais para um estilingue. Tem um balão também, né? Bom, eu vou no balão. Eu acho que é estilingue, mas eu vou no balão. Vamos ver. Ah, rapaz. Uma trollagem isso aqui. Temos novamente uma corda e um bastão. Eu acho que esse jogo aqui é meio pacífico, hein? Eu acho que ele não vai dar uma bastãozada na cabeça do jacaré, não. Eu acho que ele vai tirar ele dali com uma corda. Então, vamos tentar para ver. Ah, é isso aí, ó. Encontramos um carneiro. Tá. Uma buzina e uma máquina de cortar cabelo. E agora, rapaz, o que a gente escolhe aqui? Eu acho que agora é a buzina, porque ali é a privadinha, né? Então, eu acho que é isso. Vamos lá. Ai, rapaz do céu. Essa eu errei, hein? Vamos lá de novo, então. Aqui a gente já sabe que é o balão. Beleza, agora a gente já sabe que é a máquina de cortar cabelo. E vamos para o próximo. Olha, agora mudamos o personagem. Agora é uma personagem. Então, aqui a gente tem um regador e um café. Bom, tá mais para um regador, né? Porque tem umas flores murchas ali. Então, eu imagino que é o regador. Vamos ver. Isso mesmo. Ixi, deu ruim. Temos um espelho. Ali que tem um reflexo ali indesejável. A gente tem um pente e uma... Será que ela vai pentear o cabelo ou usar a... A marreta ali para quebrar o espelho. E agora? Vamos no pente para ver. Vamos lá. Isso. Pente mesmo. Temos aqui um orelhão. Hum, bom. Temos uma tesoura e um telefone. E o que seria agora, hein? Vamos, vamos no telefone. Opa, acertamos. Agora é completa. Ih, rapaz. Deu ruim aqui, hein? Prenderam a coitadinha? Vamos lá. Vamos iniciar a nossa... A mesma máscara que estava lá no espelho. Tá. Temos um alicate. Não sei se seria um alicate isso aqui. Não, não é um alicate. É alguma coisa que corta. Temos aqui... E agora? Qual dos dois é o mais nesse? Eu acho que é esse daqui. Eu acho que é o alicate. Vamos chamar isso aqui de alicate. Ah, rapaz. Não é, hein? Beleza. Agora escolhemos aqui a pedrinha. Vamos lá. Deu boa agora, hein? Temos uma chave e uma corda. Vamos de corda. Temos aqui um machado e uns ratinhos. Tá mais pra um machado, né? Vamos ver. Ih, acho que não é não, hein? Vamos lá. Agora vamos de ratinho. Olha só. Então é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui por esse vídeo. Lembrando que se você gostou, você pode experimentar o jogo aí que é de graça e você pode baixar na Play Store. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo do nego. Tchau. Tchau.